Conhecer você foi tão bom pra mim Pude perceber que uma paixão estava por vir Claro que nós dois vamos conseguir Temos uma história de amor, um rumo a seguir Posso imaginar um final feliz Junto com você eu sei viver é um prazer Um casal feliz Eu sei que poderemos ser Basta só seguir os nossos corações E eu sei que as mãos de Deus irão nos montar Para construir uma perfeição em nossos corações Claro que nós dois vamos conseguir Temos uma história de amor, um rumo a seguir Posso imaginar um final feliz Junto com você eu sei viver é um prazer O casal feliz Poderemos ser Basta só seguir O casal feliz Os nossos corações O casal feliz Irão nos montar Irão nos montar Para construir Uma perfeição Uma perfeição Em nossos corações O casal feliz O casal feliz O casal feliz Os nossos corações Os nossos corações E eu sei que as mãos de Deus irão nos montar E eu sei que as mãos de Deus irão nos montar E eu sei que as mãos de Deus irão nos montar